Alegria, alegria! Amar você O seu amor é como uma chama acesa queima de prazer Eu já falei com Deus Eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar pra onde? Pra qualquer lugar Já fiz de tudo! Maracadinho! Aê! Love, love, love com você Yeah! Aê! Love, love, love com você Yeah! Aê! O restante não é TAB Aê! 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 Cai, cai, cai Cai, cai, cai Cai, cai, cai posted Aê! Aê! Tudo, tudo vai Aê! Aê! Alerê!